O sorriso no rosto revela a simpatia da dona Nália, essa senhorinha de 79 anos. Viúva e mãe de cinco filhos, a aposentada recebe R$ 1.200 por mês e luta para conseguir terminar a reforma da casa dela. Há três anos, as obras estão paradas. É que o pedreiro que estava trabalhando aqui simplesmente sumiu com o dinheiro da idosa. Fui enganada. Os pedreiros me roubaram. Está na justiça, mas a Caixa Econômica tem que soltar um filme para reconhecer o bandido. Para ganhar um dinheiro extra, a dona Nália juntou algumas roupas usadas e levou para vender até uma rua próxima aqui da casa dela. Chegando lá, a senhora encontrou algo inusitado, não é isso, dona Nália? Olha, R$ 300. Uma carteira com R$ 300. Como é que foi? Eu estava na calçada, procurando a loja, tinha acabado de conversar com o Luciano, com o Cristiano, falamos de honestidade, de caráter. Aí, quando eu dei dois minutos, três minutos, a carteira não saiu. Achou a carteira. Eu peguei e falei assim, meu Deus, documento. Aonde? Eu tenho que achar essa pessoa. E quando a senhora virou a carteira? Aí eu falei assim, tem dinheiro? Depois que achou a carteira, dona Nália não pensou duas vezes. Tratou logo de encontrar a proprietária. O que passou pela cabeça da senhora na hora que achou os documentos? Ah, eu pensei, sem dinheiro eu fico. Aí, quando eu vi dinheiro, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que achar a dona. E a senhora tinha fé que ia achar a dona da carteira? Claro, eu vou achar ela, sim. E, dona Nália, olha só, quem está chegando ali? Deve ser a Ana Paula. E não tem flores. É a Ana Paula, sim, é a Ana Paula. A dona da carteira. Maravilhosa. Muito obrigada. Prazer, viu? Eu corri na mesma hora pra ver se você achava, porque eu fiquei mais aflita ainda. Que coisa boa. Quando eu vi que tinha dinheiro e documento. É com essa postura que a gente faz o mundo melhor. Deus abençoe. Ana Paula, quando você recebeu a ligação falando que os documentos haviam sido encontrados e junto o dinheiro também, o que passou pela sua cabeça? Eu fiquei muito surpresa, né? Porque hoje em dia essa é uma conduta que vem se perdendo. Mas faz parte da minha criação. Os meus pais me transferiram isso. Então, existem pessoas boas. E com essa reportagem, a gente quer convidar cada um a assumir essa conduta. Porque o sentimento que, quando eu recebi a ligação, foi que eu acredito num futuro melhor, num mundo melhor. Muito obrigada. Sentimento agora de dever cumprido. Graças a Deus. Sob. Tchau.